Pra vir aqui fazer um exame? Não, eu tenho que fazer... Não. Vocês não vão sair daqui não, a gente tá com suspeita que vocês estão trabalhando embriagado e a gente quer confirmação que vocês não estão embriagados. É o direito que eu tenho, parceiro. Não, vocês não estão fazendo... Eu tô filmando, eu vou tacar isso aqui na internet. Você não vai sair. Então, filha, então filma isso aqui, ó. Eu tô filmando já. Você tá bêbado, cara. Eu quero ver se conversar. Conversa. Conversa, pelo menos conversa. Peraí. Não pode falar que eu te conheço. Eu quero... Não, eu quero que você fala. Conversa, pelo menos. Cara, ó. Você é um oficial da lei. A minha casa foi roubada, seu bosta. E você tá bêbado aqui, seu filho da puta. Dá essa chave aqui. Dá essa chave aqui. Você não vai sair daqui, filho. Você não vai sair. Só que você vai me pegar essa chave. Você tá me entendendo? Você não tá aguentando olhar na minha cara. Olha aqui. Olha aqui quem paga teu salário aqui sou eu. Solta essa chave e vai ser melhor pra você. O que você vai fazer? Vai à casa de quem roubou minha casa, seu bosta. A gente tá indo atrás. Você não vai. Não, daqui vocês não saem. Vocês passam rádio. Se você tá consciente, você não vai sair. Você liga pra mim e alguém viu. Não, você liga. O cara tá caindo, meu. O que você quer fazer? Ô, gente, para. Ele não tá bem. Ele não tá bem. Você vai ver que ele tá bêbado, rapaz. Você vai cobertar ele? Ô, gente. Alguém ajuda aqui, por favor. Ele tá na delegacia. Não. Vocês não vão em delegacia? Vocês acham que a gente é bobo? Gente, alguém ajuda aqui, por favor. Ele não tá nem. Ele tá bêbado. Você sabe que ele não tá bem. Ele tá bêbado. Deixa eu falar. Não tô bem. Você tá. Ô, mãe. Por favor, também. Pera aí, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Alguém pode filmar aqui fazendo favor? Vocês são tudo covardes também? É um policial bêbado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 para. Ô, mãe. Tá com você. Não, tá com você. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Gente, menina, pelo amor de Deus. Não, eu tô filmando. Por que que você... Para, viu? Ô, Joe, pera aí, cara. Não, agora eu tiro a arma dele. Não é mais homem, não? Deixa eu falar com ele. Lenga, deixa eu falar com você. Nada. Opa! Você não vai chegar nem um certo. Parra, rapaz. Deixa eu falar com ele. Pode ficar aqui. Só vai piorar a situação. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, ó. Para tudo bem que você está vendo. Ele acha que tem razão ainda. Vamos, mas eu tô ali pra dentro de casa. Não vai entrar, não. Aqui. Não vai entrar, vai ficar aqui. Não, para aqui. Vamos, cara.